O crédito no crédito, que ajuda a fomentar a emissão de nota fiscal. No Pix, não é? É. Como é que eu posso identificar que eu fui vítima de alguma prática desleal, enganosa? Olha, aí eu recomendo a todo mundo que leia um pouquinho o Código do Consumidor. As práticas enganosas estão lá no artigo 39, e elas são muitas. Então, que realmente procure ler, procurar na internet, aconteceu isso, porque realmente não tem como o consumidor saber. Deveria, deveria ter aula de direito do consumidor nas escolas, pelo menos um pouquinho para já vir de criança, conhecendo quais são os seus direitos, e também quais são as suas obrigações, porque a gente não vive só de direitos nessa vida. As práticas abusivas são muitas. Cláusulas abusivas de diversos contratos. A gente conhece aí os contratos que a gente chama de adesão, que são os contratos bancários, que só cabe ao consumidor aderir se ele precisa daquela prestação de serviço ou de adquirir aquele produto, porque ela não pode mudar. Só que ali, se tiver uma cláusula que você ache muito absurda, não tem outro jeito que não ser procurar um advogado. Então, sempre que o consumidor entender que se sentiu lesado, tem dúvida, procure um advogado ou a defensoria pública, se for o caso, porque ele vai ser bem orientado. E, se for necessário, se ele realmente tiver seu direito violado, certamente esse advogado ou o defensor público vão entrar com uma ação judicial para salvaguardar o direito desse consumidor. A gente, às vezes, recebe um produto que vem com defeito, ou, às vezes, a gente recebe esse produto, mas desiste da compra, se arrepende da compra. Quando que o consumidor pode pedir o reembolso do valor pago ou, então, a troca do produto? A troca do produto, ela somente é feita por vício, por defeito. Está lá no artigo 18 do Código do Consumidor e tem lá os seus desdobramentos. Então, se você comprou um produto, qualquer que seja do mais barato, de uma peça de roupa a um celular a um eletrodoméstico, você vai até a loja com a sua nota fiscal. E esse produto a gente chama que vai para análise. Quando você deixa na assistência técnica, eles também fazem uma análise. Pode ver que geralmente dão um prazo de 30 dias para te tomar a resposta. Esse prazo está ok, está dentro da lei. E essa análise, por mais que nós, consumidores, não gostamos de esperar esse prazo, mas ela também está dentro da lei, ela é totalmente legal. E vai ser verificado se aquele defeito pode ser consertado ou não. Se ele puder ser consertado, geralmente dentro dos 30 dias, ele já volta consertado. Se não, eles vão te dar as opções que existem na lei, que é trocar por outro produto igual ou semelhante. Pode ser que na loja tenha o produto exatamente igual àquele que você comprou, ele ainda está em fabricação. Imediatamente a loja vai trocar por um produto igual. Se não, você pode escolher um produto semelhante. Mas, infelizmente, se ele for mais caro, você vai ter que complementar o preço. Se for, às vezes, uma diferença pequena, às vezes, o comerciante até não faz essa questão. Ora, se não tem mais o produto. Ah, você comprou uma geladeira da marca X. Não tem mais nenhum produto da marca X. Você não aceita a marca Y, aquela loja. Então, não comercializa mais com aquela marca X. Você pode exigir a devolução do valor pago para que você possa adquirir a loja em outro estabelecimento daquela marca do seu desejo. E tem também o abatimento do preço. Como eu falei, pode ser que o lojista tenha um produto muito mais caro, mas, para agradar e satisfazer o consumidor, cativar, fidelizar, ele troca até por um produto mais caro com o abatimento do preço. Está certo. Então, a prioridade é a troca. E aí, em caso de não haver o produto, no caso, o reembolso. Na internet, a regra se mantém? Na internet, nós temos uma regra própria. Somente para a internet. Para a internet, compras pelo telefone. Que a gente chama de compras não físicas. Que você não vê o produto. Você não vê pessoalmente. Você não pode tocar o produto, sentir, ver exatamente se é aquela cor que você queria. Então, em razão disso, como as compras na internet aumentaram muito, o legislador fez essa proteção de você ter sete dias corridos de prazo, a partir do dia que você recebe o produto, para ter o que a gente chama de arrependimento. Você não precisa justificar o motivo. Se for uma peça de roupa porque ficou grande ou porque ficou pequeno, se for um eletrodoméstico, não coube num espaço, não era exatamente da cor, você não precisa justificar. Você simplesmente devolve dentro desse prazo. Se vier pelos correios, coloca nos correios de novo e você vai escolher uma forma de devolução do valor. Aí só existe a devolução de valor. Não faz troca. Você vai ter estornado no seu cartão de crédito, na sua conta corrente, se você for pagar por boleto. Eu queria falar, para deixar bem claro para o consumidor, que essa troca que a gente faz de praxe no comércio, eu comprei um presente para você, ficou grande ou ficou pequeno, você tem 15 dias, 30 ou 7, depende de cada loja, esses são os prazos, vai lá e troca. A legislação não protege o consumidor para essas trocas. Ele é uma praxe comercial. É um costume que vem sendo... A gente faz isso há tantos anos que a gente tem isso como um direito garantido e lei, mas ele não é. É um costume brasileiro? É um costume brasileiro. A gente chama de costume. Então, todo mundo não tem essa preocupação. Comprei um presente, a pessoa não gostou, vai lá e troca. Mas isso é uma benevolência do comerciante, da mesma forma que a promoção. Se você comprou hoje uma coisa que custou... Vou colocar valores que ficam mais, custou R$ 500. Três dias depois, a loja fez uma mega promoção e aquele produto está a R$ 300. Você não tem qualquer direito de querer entrar na loja, receber a diferença de volta ou querer um crédito para adquirir um outro produto. Não. Isso se chama livre comércio, se chama oferta e é o direito também do comerciante fazer essas promoções no estabelecimento dele. Tá certo. Agora, em casos que a loja não quer cooperar, por exemplo, um ventilador, agora nesse tempo de verão. Você comprou um ventilador em março. Aí, quando chegou em maio, o ventilador quebrou. Ou, sei lá, cheiro de fumaça, continua funcionando, mas está com cheiro de fumaça. E aí você vai na loja, ela fala, olha, fiz os testes aqui, não tem nada, está tudo ótimo. Quando a loja não quer cooperar, como o consumidor deve proceder? Quando não existe nenhum acordo administrativo, entre o fornecedor e o consumidor, eu, nos meus 23 anos de experiência, aconselho que, se for o desejo dele, pode procurar o Procon, fazer uma denúncia, o Procon abre um processo, tem até audiência. Só que, assim, a efetividade do Procon, ele não tem um poder coercitivo. Então, ainda que você vá à audiência, que faça um acordo, ah, nós vamos te dar um ventilador novo, no prazo de 10 dias. Perfeito, era tudo o que o consumidor queria, ele só queria um ventilador novo. Só que, se a empresa não cumprir, o Procon não tem esse poder coercitivo de fazer cumprir. Então, se for uma coisa, principalmente de alto custo, eu aconselho que procure um advogado ou a defensoria pública, quem tem direito, for o caso, para realmente entrar com uma ação judicial, para fazer a troca desse produto. Mas o consumidor tem que demonstrar minimamente esse defeito. Ter um laudo, de uma assistência técnica, três orçamentos, ou para o conserto, ou para um aparelho novo, caso o laudo diga que aquele produto não tem conserto, ele também tem que se cercar, ele tem que fazer prova mínima do seu direito. Nós falamos lá, nos direitos básicos, que é a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? É que o fornecedor ou o prestador de serviço, ele é que tem que fazer prova, mas o consumidor tem que fazer prova mínima do seu direito, que comprou o produto, mostrando lá a sua nota fiscal, que pagou pelo produto, ou tendo um boleto bancário, ou uma fatura do seu cartão de crédito, ou comprovante do Pix, e o comprovante mínimo do defeito, com o laudo de uma assistência técnica, ou se for de um eletricista, que seja cadastrado, e a lei exige que tenha três orçamentos. Quais são as responsabilidades dos fornecedores em relação à segurança dos produtos e os serviços que oferecem? Você deu o exemplo ali do brinquedo. É importante ver que o selinho ali do Inmetro, e também qual a importância, quais são as responsabilidades da empresa, caso mesmo com o selinho ali do Inmetro, aconteça um acidente, alguma coisa, levando em conta que, no caso do brinquedo, a faixa etária está de acordo? Conta um pouquinho para a gente. Eu entendo que a responsabilidade do fabricante e do comerciante, porque eles têm responsabilidades solidárias pela legislação, tanto aquele que fabrica, quanto aquele que comercializa, eu entendo que é de 100%. Ele, tudo bem, ele cumpriu a parte dele, como você falou, deu todas as informações, a faixa etária, que contém peças pequenas, que você tem que ter cuidado. Então, assim, mas se isso vier causar o dano, principalmente se for uma criança, eu entendo que a responsabilidade dele é de 100%, apesar de a responsabilidade dele ser subjetiva. O que é uma responsabilidade subjetiva? Ela depende de prova. Então, ainda assim, o consumidor, ele tem realmente que provar que aquele produto lhe causou um dano. Ele não pode agir de uma forma leviana. Ah, eu comprei essa aqui, minha filha chorou porque achou feio. Acontece? Acontece. Mas não quer dizer que isso o fornecedor ou o fabricante tenha culpa de que o brinquedo é feio. Então, a gente tem que fazer realmente prova mínima daquele dano, tanto material quanto moral. Em que circunstâncias os consumidores podem buscar indenização por danos morais ou materiais decorrentes de problemas com produtos e serviços? É mais ou menos aquela história do ventilador, não é? É. A gente pode até tomar um exemplo do ventilador. Nesse caso, como vai ser o dano moral? Eu vou até repetir aquilo que eu falei. Ele vai ter direito à troca do produto comprovado o defeito ou à devolução do valor pago. Mas, voltando lá que eu falei, o consumidor tem que fazer a prova mínima do seu direito. Que ele adquiriu aquele produto, que ele estava dentro da garantia e que foi para assistência, mas não foi consertado, porque foi inobservado o defeito que você acha que não está em bom uso. Ter um laudo para mostrar o defeito desse produto, porque as ações realmente de defeito de produtos são um pouco mais complexas. Porque, muitas das vezes, se for um produto caro, como uma geladeira, um fogão, o juiz geralmente vai exigir uma perícia, um perito judicial, que a gente chama, para que uma pessoa imparcial de confiança do juiz avalie aquele produto. Porque o juiz é um consumidor como nós. Ele também não vai ter a expertise e a técnica de avaliar se aquele produto está bom ou não. E você também não vai levar o seu ventilador para a audiência e ligar lá para o juiz ver. O ventilador dá até para a gente levar, mas a geladeira, o fogão vai ficar difícil. Então, assim, você tem que fazer a prova mínima. Da mesma forma, para o dano moral. O dano moral é que ele é difícil de ser provado? Sim, porque ele é subjetivo. Mas você consegue, sim, mostrar que aquela situação te causou um constrangimento, te causou uma humilhação. ou nós temos hoje também o que a gente chama de perda do tempo útil. A gente tem o que a gente chama de perda de uma chance. Você consegue provar isso tudo. Da mesma forma, eu fui três vezes na assistência técnica e ninguém me deu uma resposta. Já se passaram mais de 30 dias, e a empresa não deu uma resposta, se vai consertar, se vai trocar, se vai me devolver o dinheiro. Então, o seu prazo é 30 dias para você fazer a análise. Ah, tem 60 dias. Você não teve uma resposta. Isso gera um dano? Eu entendo que sim. Porque gera uma angústia no consumidor, gera um sofrimento, porque ele não sabe se vai ser consertado, ele está precisando do produto, ele não sabe se investe no novo. Então, esses fatos a gente consegue provar. E existem as diferenças, como você falou. Ah, um ventilador que quebrou em fevereiro, com certeza ele vai te fazer muito mais falta do que um, por exemplo, o nosso clima que quebrou em outubro. Então, assim, você sem um ventilador, sem um ar refrigerado com defeito na sua casa em fevereiro, com certeza é muito mais angustiante do que em outubro. Então, isso também pode ser uma avaloração do dano moral. O dano moral tem que ser analisado caso a caso, porque realmente é uma pessoalidade de cada um. Está certo. Qual a importância do PROCON e do Código de Defesa do Consumidor para a nossa sociedade? O PROCON é o órgão de proteção ao consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor veio dar toda a legalidade ao direito do consumidor. E o Código do Consumidor, ele é autoexplicativo. Eu acho até que ele foi escrito, pensado pelo legislador, realmente para o consumidor. Ele não foi pensado para o advogado usar para aplicar a lei para o seu cliente. Acho que ele foi pensado no consumidor. Não sei se é porque eu estou tão acostumada, pode ser também isso, mas eu acho que todo mundo que lê entende, como eu falei lá no artigo 6, então, os direitos básicos do consumidor. Pelo direito à vida, à saúde e à segurança. Acho que todo mundo sabe o que é isso. Não vai ter dúvida. Quando você pega lá o 39 das cláusulas abusivas, você consegue identificar. Se eu falei, já fizeram isso comigo, então, o meu contrato tem isso aqui. Então, não pode. Então, acho que você consegue, da sua vida cotidiana, você consegue identificar. Se você fizer uma leitura rápida, buscar na internet, cláusula abusiva, o que é? Você consegue identificar bem. Mas, como eu te falei, sempre na dúvida, consulte um advogado ou a defensoria pública. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Obrigado.